Belde também, Maria do Rosário. Senhores deputados e deputadas, convidados, homenageadas, quero que seja registrado na Voz do Brasil, no meio de comunicação, que é muito importante as homenageadas estarem aqui hoje recebendo o prêmio, mas também que nos dá a profunda tristeza de ter uma família aqui que está recebendo a homenagem em nome da professora Helen de Abreu, minha conterrânea, seu esposo foi meu aluno no curso de prótese, foi ele que fez o reconhecimento através da sua arcada dentária, está aqui ao lado do seu irmão Marconi. Eu não quero falar muito, quero é agradecer à Câmara Federal, minhas colegas, de terem aprovado, de ter abrido mão das suas indicações para que a professora Helen de Abreu fosse homenageada. O seu marido falou no nosso tempo, nós entregamos as medalhas, e o diploma, a maior comenda da Câmara Federal para as mulheres, medalha de ouro, merecidamente reconhecida por todo o Brasil e pelo mundo. Quero que a minha fala se encerre com a fala do Marconi, irmão da nossa querida professora Helen de Abreu. Gostaria, primeiramente, de agradecer a Deus por esse dia maravilhoso, é um dia muito bonito, não é? E gostaria de dizer também que, aonde ela estiver, ela vai estar, sim, alegre, muito feliz com tudo isso que está acontecendo, com todas essas comemorações, essas homenagens. É isso aí, muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Eu convido já...